Saudações, meus queridos alunos, terceiro manhã. Beijinhos, meus alunos do terceiro tarde. Bem-vindos. Bom, pessoal, hoje nós vamos aí já para a nossa sexta-feira, encerrando a nossa semana. A semana em que vocês tiveram um dia especial para vocês, né? Dia do estudante, que nós comemoramos, enfim, tá? Foi uma semana legal, acredito que tenha sido, eu espero, também, além de acreditar, eu espero que tenha sido uma semana produtiva para todos. Que vocês tenham conseguido realizar as atividades, que vocês tenham conseguido aí entender os conteúdos, né? Fazer a correção direitinho, enfim, tá? Estou aqui para isso. Estarei sempre com vocês, né? Aqui, dando o meu melhor, buscando sempre todas as ferramentas possíveis, fazendo os conteúdos de uma maneira breve, mas, assim, uma maneira mais resumida, mas que vocês possam conseguir entender, enfim, tá, gente? Tudo isso é pensado com muito carinho, com muito jeito, tá bom? Então, vamos lá para a nossa correção de ciências. E hoje, também, nós vamos conhecer um conteúdo novo na disciplina de ciência, tá bom? Então, vamos lá corrigir. A página 61. Sobre o solo, os tipos de solo, marque um X de acordo com o tipo de solo mostrado da imagem. Vocês lembram, gente, que solo é esse? O solo que também é chamado de terra preta. É o solo umífero, exatamente. Aí, aqui, vocês vão escrever as principais características de cada solo. Do umífero, do permeável e do impermeável. Todas essas respostas, gente, tem no livrinho de vocês. Isso aí até foi lido, foi lido por mim e tem no livrinho aí. O solo umífero é composto de uma maior quantidade de humus. É ideal para a plantação porque contém grande quantidade de nutrientes e retém água na medida ideal. Se não tá assim, mas tá igual livro, ótimo. O permeável. Devido a sua composição, esse tipo de solo possui muitos poros, que facilita a passagem da água. E o impermeável. São compostos por partículas menores e com menos espaços entre si, que dificulta a passagem da água. É isso aí. Página 61. Ok. Página 62. Coloque V para verdadeiro e F para falso. O solo arenoso, gente, ele também é um solo permeável? Sim. É só olhar lá na especificação, na classificação dos solos. Um solo que contém muita argila, ele é impermeável? Sim, ele dificulta a passagem da água, né? Vivemos na parte aquática do planeta Terra? Não. A gente vive na parte da Terra, do planeta Terra. O solo arenoso é um tipo de solo apropriado para a agricultura? Não. Ele é muito cheio de areia, a água vai embora rápido e tá lá no subsolo, né? O solo permeável deixa a água passar com facilidade? Sim, sim, porque ele facilita a passagem da água. A quarta. Procure no diagrama abaixo o nome dos cinco tipos de solos estudados. Quais foram eles? Humífero, arginoso, maçapê, arenoso e terra roxa. O que é um solo fértil? O solo é um solo rico em nutrientes em que os vegetais conseguem se desenvolver. Respostas corrigidas da página 62. Hoje nós vamos, meus amores, estudar um pouquinho sobre o ar e sobre a poluição desse ar. Nós já falamos sobre poluição de água, poluição do meio ambiente, só que hoje, especificamente, nós vamos conhecer, gente, os causadores da poluição do ar. Mas antes, nós vamos conhecer o que é esse ar. O que é ar? O planeta Terra está envolvido por uma camada extensa de ar, chamada atmosfera. É isso mesmo. Sem ela, seria impossível existir vida no planeta, pois os dias seriam muito quentes e as noites bastante frias. A atmosfera funciona como um regulador de temperatura do planeta. Pode ser questão de entender, viu? O ar, gente, é composto por uma mistura de vários gases, como gás carbônico, nitrogênio e oxigênio. Se eu perguntar quais são as misturas que compõem o ar? São as misturas de vários gases, como gás carbônico, nitrogênio e oxigênio. São estes três, tá bom? O oxigênio é um gás indispensável a nós, seres vivos, a todos os seres vivos. O nitrogênio é o gás mais abundante e o gás carbônico é necessário para os vegetais fabricarem seu próprio alimento. Bom, podemos perceber a presença do ar em diversos lugares. Quando observamos bolas no céu, olha só, deixa eu ir bem pra cá. Quando observamos uma pipa, as pipas, quando percebemos as folhas das árvores balançando e quando a gente sente o ar que bate assim no nosso rosto, né? Isso é quando percebemos a presença do ar, que é o ar, gente. Olha só, o ar, o vento é o vento. O vento é o ar em movimento, tá? Podemos perceber a existência do ar por meio do vento, que é aquele que a gente sente no nosso rosto e que a gente viu nesses exemplos aí. Eles podem ser classificados em fracos ou fortes, depende da intensidade deles. Vamos lá? A brisa é o vento fraco e agradável. Chamamos de brisa o ar que se movimenta de forma suave. É quando ele balança as árvores, espalha as sementes e nos refresca. Esse é a brisa, que é um vento fraco. Vento forte, ventania. Há momentos em que o ar se movimenta com mais força que a brisa, sendo até difícil andar contra a ventania. A poeira levanta, formando por vezes redemoinhos, aqueles negocinhos que rodam assim. Os ramos das árvores se quebram, telhas são arrancadas, enfim, muitas coisas acontecem. Isso nós chamamos de ventania. Só que nós temos outro pior, que é o furacão, que é o vento muito forte. Muito forte mesmo. Os furacões, gente, ou os tufões, como vocês observam aí na imagem, são ventos muito fortes, capazes de provocar grandes devastações, como destruição de casas, de plantações, de tudo que ele vê pela frente. Esse é o furacão. A direção e a velocidade do vento é preciso que alguns aparelhos possam medir tanto essa velocidade como a direção para onde ele está, para onde é que o vento, de onde vem, por exemplo. A biruta, ela indica a direção do vento. É um aparelho indispensável aos aeroportos, né, porque os aviões, eles só devem levantar voo e aterrissar no sentido contrário ao vento. Olha só, gente, a biruta é um instrumento, um aparelho de medição de vento muito indispensável aos aeroportos. O catavento indica a direção do vento, de uso doméstico, atualmente utilizado também de forma decorativa nas casas. Quem já viu aí um catavento? Eu já vi. Vocês até veem umas balinhas que vêm cheias de uns bichinhos, aí tem um cataventozinho, uma rodinha, né? Ele indica também a direção do vento. E o anemômetro mede a velocidade do vento. É usado nos observatórios e nos aeroportos. É por meio do anemômetro que o meteorologista consegue fazer uma previsão de quanto tempo uma massa de ar levará para chegar a um determinado local. Gente, é chamado aí as pesquisas que passam nos jornais sobre aquela quantidade de ar que está sobrando em determinada região, enfim. Então, é medida pelo anemômetro. Importante! A temperatura do ar, quanto mais quente fica a superfície terrestre devido às incidências das raças solares, mais aquecido será o ar que está próximo a ela. Certo? Então, a temperatura do ar é medida pelo aparelho exposto no ambiente chamado de termômetro. O termômetro também mede a temperatura, né? Que é justamente se está muito quente. Lembra que o termômetro mede a gente? Então, mede a temperatura, que é o tempo, né? Bom, nós falamos sobre o ar, conhecemos os diversos tipos, né? De que forma a gente identifica esse ar, que é nos ventos. E a gente vê que é muito importante, é indispensável a todos nós, seres vivos, o ar. Só que tem um problema, esse ar pode ser poluído, tá? E é nosso assunto, né? Também dessa aula, a gente juntou esses dois capítulos pra gente conversar. Tá, gente? Então, observem aí, essas imagens aí. Supostamente, do lado direito da tela, que eu estou vendo aqui, uma floresta, né? Várias árvores. E do lado dela, uma avenida cheia de carros. Observem aí. O que que vocês acham? Onde é que está mais limpo? Na floresta ou nessa avenida? Eu creio e acredito que vocês devam ter respondido, a avenida é cheia de carros, né? Mas por que que vocês acham que é mais limpo na floresta do que na avenida? Existe uma explicação, gente. Sabe por quê? Ó, a poluição do ar, ela é causada pela alteração de sua composição. Produzida principalmente pelas queimadas, por a emissão de poluentes das indústrias, naquelas fumaças que saem das indústrias e dos automóveis, principalmente dos automóveis, gente. Então, a queimação do combustível, dos carros, a queimação dos produtos químicos de uma empresa, lá na indústria, quando estão sendo industrializados qualquer tipo de produto. E as queimadas, porque as queimadas, gente, envolvem muita coisa, muita planta, muita folha. E principalmente as queimadas aqui na cidade, por exemplo, as queimadas de lixo. Gente, aquela fumaça da queimada de lixo é extremamente tóxica, cheia de... Ai, meu Deus, muita coisa ruim, sabe? De poluentes que fazem mal à nossa saúde. Enfim, o ar poluído pode tornar-se extremamente tóxico e comprometer a saúde dos seres vivos que respiram. Aqui, ó, nós precisamos do ar para respirar. Se esse ar está poluído, significa que a gente está respirando poluição. Olha, a poluição tem maior concentração nas grandes cidades, devido ao acúmulo de impurezas no ar, por causa da fumaça que sai das chaminés das fábricas, dos escapamentos dos ônibus, dos carros, dos caminhões, das motos. E a poluição do ar pode causar problemas de saúde às pessoas, como pneumonia, bronquite, alergias, asmas e intoxicações. Viu? Algumas medidas podem ser adotadas para amenizar tais consequências. Quais são essas medidas? Controlar a quantidade de poluentes emitidos por indústrias. As indústrias têm que começar a pensar nisso. Reduzir o uso de combustíveis. Como é que a gente reduz o uso de combustível? Andando de bicicleta. Deixa o carro em casa e mandar de bicicleta. Utilizar combustíveis biológicos e biocombustíveis, como combustíveis a partir da soja, do milho e da candiação. Gente, já existe, mas o acesso é muito pouco e as pessoas, provavelmente, seja um acesso um pouco mais de dinheiro e as pessoas não usufruem disso. Então, acabam andando bem de gasolina, de óleo diesel, a gás e polui o meio ambiente. Preservar as áreas naturais, principalmente preservar as florestas. Porque as queimadas, olha só, as queimadas significa que vai ficar sem árvore, vai ficar sem ventilação. Porque o ar em movimento é esse ar que vem das folhas das árvores, é aquela brisa, quando não é o ar forte, tá gente? Que é a questão dos furacões, não. Mas assim, as plantas, elas produzem, olha só, são as plantas que renovam o ar, por absorverem gás carbônico e liberarem oxigênio e vapor de água no ambiente. Olha só a importância das plantas. Tornando mais úmido e agradável. As algas, no entanto, são as maiores responsáveis por essa renovação. Já que produzem cerca de 55% do oxigênio de que o planeta necessita. Olha só, gente. Contribuindo assim para a manutenção da vida. Por isso que eu falei. As queimadas, gente, são as piores. Porque não tem como as árvores fazerem vento. Sem árvore não tem ventilação. Então, o que produz o vento? As árvores, as folhas, balançando. Se a gente começar a fazer queimada, o planeta vai começar a ficar quente. Por isso que também o planeta está em aquecimento global. Que é um assunto bem conhecido. A gente vê muito isso na TV. E assim, nós devemos ter muito cuidado, gente, em relação a isso. Porque também ter consciência, né? Vocês aí de casa, meus alunos. Já podem cuidar e já ir conscientizando a família de vocês. Até vocês mesmos se conscientizando disso. Tá certo? A preservação do meio ambiente. Principalmente evitar essas poluições do ar. Porque o ar, gente, a gente respira. E se a gente respirar um ar poluído, consequentemente, vai gerar essas doenças. Que será assunto das nossas aulas futuramente. Tá bom? Tá aí, meus amores. A nossa aula sobre o ar e sobre a poluição dele. E a gente já conheceu que as... A questão que mais polui o ar são a emissão desses gases, né? Dessas fumaças tóxicas dos carros, das fábricas, das indústrias e as queimadas. Enfim, né? Eu acredito que deu pra vocês compreenderem e realizar a atividade de casa. Certo? Então, meus amores. Super beijo. Tenham uma ótima sexta-feira. E desde já aqui nesta aula, já quero deixar, né? Aí um feliz final de semana para todos vocês e para a família de vocês, tá? Abraço no coração.